Boa tarde a todos os colegas participantes nesta que é a segunda parte deste workshop online e depois do lay-off é a temática cuja abordagem já iniciámos no dia de ontem com a brilhante intervenção dos ilustres colegas doutora Carmo Sousa Machado, doutor Nuno Morgado e doutor Pedro da Quitéria Faria. Prosseguimos hoje nesta mesa virtual na qual se sentam os senhores doutores Américo Oliveira Fragoso e Nuno Maldonado Sousa, a quem dirigimos desde já o nosso agradecimento por terem aceito o nosso convite, muito nos honrando com a vossa presença. Contamos ainda, e tal como no dia de ontem, com a moderação a cargo da professora doutora Maria Irene Ferreira Gomes, que para aqueles que ontem não estiveram presentes, passo desde já a apresentar. A professora Maria Irene é professora auxiliar da Escola de Direito da Universidade do Minho, licenciada e mestre em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e doutorada em Direito pela Escola de Direito da Universidade do Minho. Tem desenvolvido a sua atividade de docência, de investigação e de publicação nas áreas Direito do Trabalho, Direito Processual do Trabalho e Direito do Emprego Público. Atualmente é diretora do Departamento de Ciências Jurídico-Privatísticas da Escola de Direito da Universidade do Minho e integra o Conselho Consultivo do Tribunal Judicial de Braga em representação da Universidade do Minho. E assim passo desde já a palavra, sem mais delongas, à professora doutora Maria Irene Ferreira Gomes. Muito obrigada. E começo também por agradecer uma vez mais este convite. Estou aqui com muito gosto a moderar esta sessão com os nossos ilustres colegas, o doutor Américo Oliveira Fragoso e o doutor Nuno Maldonado Souza, com temáticas muito atuais, atualíssimas, diria eu, e também aproveito para cumprimentar todos os presentes, desejando que tenham um maior proveito nesta exposição que os senhores doutores nos vão efetuar. Portanto, a metodologia que vamos seguir aqui vai ser similar à de ontem, portanto, a primeira intervenção vai ser do doutor Américo Oliveira Fragoso, que integra a Vieira de Almeida Advogados, é especialista nestas áreas do direito do trabalho, da segurança social, com experiência também de docência, várias obras de direito de trabalho, e portanto é com muito gosto que o vamos ouvir sobre um tema que se falava bastante, mas que não tinha grande aplicabilidade, como se dizia, às vezes dizia-se, que havia mais gente a escrever sobre teletrabalho do que teletrabalhadores em Portugal, particularmente em Portugal, mas tudo mudou, não é uma revolução quase pernicana, agora temos dados no sentido deste aumento brutal que houve do teletrabalho, e mesmo que porventura a cultura das empresas não seja tão rápida de mudança, e se calhar vamos ter um regresso a números inferiores, mas estou convencida que isto vai ter uma influência para a frente também no futuro, mesmo depois da ultrapassada esta crise pandémica. Sendo assim, eu passaria a metodologia, portanto, como digo, vou dar a palavra ao doutor Américo, depois de seguida falar ao doutor Nuno, e os senhores doutores que estão a participar nesta sessão, podem, no bate-papo, nas questions, apresentar as vossas questões, as vossas dúvidas, que depois os senhores conferencistas terão o gosto seguramente de conversarmos sobre isto todos em conjunto. Sem mais delongas, passem então a palavra ao doutor Américo, apresentando novamente os cumprimentos. Eu vou desligar o meu microfone para que não seja por minha influência, que haja aqui perturbações informáticas. Ora, muito boa tarde, muito obrigado. Antes de mais, queria evidentemente agradecer o convite, o convite da Ordem dos Advogados, da Delegação de Braga, convite que foi apresentado pela doutora e presidenta, a doutora Ana Santos, a quem desde já agradeço a gentileza do mesmo. Também queria gostar dos meus e apresentar os meus cumprimentos, não só ao meu colega orador, doutor Nuno Maldonado Sousa, mas também, evidentemente, à muito ilustre moderadora, a professora doutora Ana Irene Ferreira Gomes, com quem tenho o prazer agora de conhecer, que ainda não conhecia. Também apresentar os meus cumprimentos aos colegas que estão a assistir a esta apresentação. Antes de iniciar, enfim, como qualquer advogado que se preze, a primeira nota será sempre um pequeno disclaimer que aqui é feito. E o disclaimer, basicamente, é o de que o que trago aqui são reflexões e devem ser vistas nessa perspectiva, não têm nenhuma pretensão. A ideia aqui é partilhar uma experiência com os demais colegas e no fundo podemos pensar nesta temática que, como aliás a senhora professora agora referiu, ganhou aqui um novo balanço e ganhou aqui uma nova, renovada importância. É evidente que nós nunca falamos tanto de teletrabalho como hoje falamos. A verdade é que as circunstâncias não são as melhores, mas numa lógica laboral parece que antecipámos aquilo que era uma tendência e que será uma tendência na reconfiguração das relações laborais. E, tal como não falámos também de teletrabalho, também nunca falámos tanto de lay-off. Curiosamente, duas figuras que, no Código do Trabalho, sendo figuras muito dignas, evidentemente, mas não tinham a aplicabilidade prática que atualmente têm. E, portanto, aliás, no que concerna ao teletrabalho, Portugal foi um dos países pioneiros na sua, no regime de positividade que criou em 2003 e que teve uma aplicabilidade prática muito reduzida até à data. Bom, dito isto, gostaria então de partilhar aqui a minha apresentação, se eu conseguir. E julgo que... Julgo que estou a partilhar com todos. Dê apenas aqui uma confirmação. Sim, sim. Muito obrigado. Obrigado. Bom, o tema, novamente, são reflexões. O tema não é... Enfim, tem aqui um certo sentido de humor, reflexões pandémicas, porque, de facto, o que traz aqui o tema do teletrabalho são o movimento, o momento que atualmente vivemos de pandemia. Bom, o percurso que pretendo aqui, a apresentação que pretendo aqui fazer começa por uma identificação daquilo que é o teletrabalho, em termos do que consta do Código de Trabalho, fazemos depois uma incursão, não diria histórica, mas cronológica do que foram estes últimos meses, para depois chegarmos e tirarmos algumas conclusões sobre aquilo que é e tem sido a aplicação deste regime, e os problemas que o mesmo suscita e algumas reflexões sobre o mesmo. É evidente que nos termos do Código de Trabalho, considera-se o teletrabalho, a redação, tudo o que é habitualmente, a prestação overall que é habitualmente prestada fora da empresa, através do recurso de tecnologias de informação e de comunicação. A formação, isto é, esta redação é suficientemente ampla para que possamos encontrar aqui diversas ou diversos sentidos do termo teletrabalho. De qualquer forma, aquilo que é habitualmente identificado como sendo uma tríade relativamente àquilo que é a noção do teletrabalho, passa-me por três grandes elementos. Evidentemente, em primeiro lugar, a separação espacial entre o trabalhador e as instalações da empresa, o que não significa necessariamente que estejamos a falar de situações em que o trabalhador está a trabalhar no seu domicílio, teletrabalho não implica necessariamente essa realidade, embora seja aquela que nos é mais comum, seja sobre essa que nos vamos debruçar com mais atenção. Um outro pressuposto que é o recurso às tecnologias de informação e de comunicação, daí a introdução desta figura como sendo, no fundo, o futuro do direito do trabalho e uma das tipologias de contrato de trabalho, a noção de teletrabalho e o contrato de teletrabalho está introduzido nas modalidades especiais de contratos de trabalho, portanto o próprio legislador tem identificado esse fenómeno numa lógica de regime especial, embora o teletrabalho também possa ser decorrer de uma alteração ao próprio contrato de trabalho ou de uma contratação especificamente para o efeito, feita para o efeito, o teletrabalho interno, o externo. E depois um outro elemento, que é um elemento também muito relevante, que é o elemento da habitualidade e da regularidade para que um trabalhador possa ser qualificado como teletrabalho de dor e ser abrangido por este regime. Antes da Covid-19, como há pouco dizia, o teletrabalho era um instrumento relativamente pouco utilizado pelas empresas. estava reduzido essencialmente às situações em que os trabalhadores solicitavam o exercício da atividade em regime de teletrabalho, teletrabalhadores esses que tivessem como condição de terem filhos menores de 3 anos e sempre sujeitos à condição de compatibilidade com a atividade desempenhada e à existência de meios para o efeito. É bom ver que este regime e esta solicitação, se numa fase inicial, quando foi introduzida, se perspectivava que fosse uma porta de entrada para, no fundo, um alargamento da aplicação deste regime, a verdade é que também não teve grande aplicabilidade e, sejamos completamente honestos nesta matéria, a circunstância de se deixar o crivo da compatibilidade à atividade desempenhada e a existência de meios para o efeito, quando os mesmos são providenciados pelo empregador, é evidente que pode constituir também em si mesmo uma limitação à concessão deste regime. E depois um outro caso muito pontual, o acesso ao regime do teletrabalho para os casos de vítima de violência doméstica, enfim, poder-se ir fazer aqui algumas considerações sobre esta possibilidade, até porque na maioria das situações a violência doméstica e o recurso ao teletrabalho poderia gerar um trabalho no mesmo local onde a violência ocorreu, pois embora a lei depois tenha aí algumas nuances e deve ser interpretada de uma forma mais correta no sentido do termo que aquilo se pretende proteger. Onde é que o teletrabalho tem vindo também por força da introdução de empresas e de multinacionais e de políticas vocacionadas para os princípios do work-life balance e foi assim que foi muitas vezes introduzido e gradualmente introduzido o regime do teletrabalho. Gradualmente as empresas passaram a introduzir a possibilidade de trabalhar numa lógica de conciliação da vida pessoal profissional como numa lógica de benefício, de pacote de benefício dos trabalhadores. O propósito era claro e é a tentativa, sobretudo para as novas gerações, de reter e atrair recursos nas próprias empresas e portanto o teletrabalho ou a possibilidade de trabalhar em casa surgia nessa perspectiva. Ora, este era o quadro, o quadro prévio à Covid e à pandemia e é um quadro que revela bem, sobretudo em termos de números, revela bem a pouca aplicabilidade que este regime tinha. O que é que sucedeu com o Covid e no plano legislativo o que é que aconteceu? Sucedeu uma verdadeira pandemia legislativa. Há quem ontem os meus colegas oradores falavam do tsunami, hoje falo de pandemia, outros colegas falarão ou utilizarão outra expressão. A verdade é que fomos todos inundados, para não dizer que ficámos todos doentes, com a quantidade de legislação que surgiu a este respeito. É evidente que nem poderia fazê-lo, nem o quero fazer, nem este o propósito, e não sei apenas aqui alguns diplomas que julgo que terão relevância para a matéria que aqui me traz, a matéria do teletrabalho. Um primeiro diploma muito relevante, o despacho 2875A, 23 de março, em que basicamente correspondeu a um dos primeiros, ou o primeiro diploma, que visava a calcular, em termos de proteção social, os beneficiários que estivessem impedidos temporariamente de trabalhar por força do contágio do Covid-19, e houve aqui uma equiparação às situações de maior proteção social. Vejamos, estamos em 3 de março, estamos em 3 de março, e o despacho vem pela primeira vez dizer que a proteção não se aplicará na medida em que seja possível assegurar mecanismos alternativos de prestação de trabalho, nomeadamente de teletrabalho ou de programas de formação à distância. E, portanto, é bom perceber que a primeira intenção do legislador foi claramente retirar as pessoas das empresas e dos espaços onde estavam a trabalhar. Depois tivemos o célebre decreto-lei de 13 de março, 10A de 2020, que também no contexto de criar um regime já de proteção e de estabelecimento de medidas excepcionais e temporárias para acalcular o regime da Covid, veio, na altura, prever já a de que o teletrabalho, com uma redação que também é pouco feliz e muito equívoca, a que o teletrabalho, no seu artigo 29º, poderia ser determinado unilateralmente pelo empregador, portanto, algo que fugia claramente ao regime que estava previsto no Código de Trabalho, ou requerido pelo trabalhador sem necessidade de acordo das partes. Uma relação, uma redação muito esdrúxula e pouco clara, porque se poderia ser requerida pelo trabalhador, pressuponha isso que tinha que existir uma aceitação do empregador, mas depois o legislador acrescenta-lhe sem a necessidade de acordo das partes. Bom, percebeu-se a intenção, a intenção era que qualquer uma das partes poderia impor o regime de trabalho, novamente o propósito do legislador retirar as pessoas do seu posto de trabalho e colocá-las a trabalhar no seu domicílio, novamente com a salvaguarda, desde que existisse compatibilidade entre as funções requeridas. Com o Decreto-Lei 2A, 2020, de 20 de março, assumiu-se, e portanto com a execução da Declaração do Estado de Emergência, assumiu-se a obrigatoriedade do teletrabalho. E a redação é clara e assume-se, sem qualquer equívoco, com o legislador a prever que é obrigatória a adoção do regime do teletrabalho, independentemente do vínculo laboral, assim que as funções em causa o permitam. Sendo certo que aqui, novamente, não se faz nenhuma menção àquilo que é o regime do teletrabalho, remete-se para este sentido, para esta expressão do teletrabalho, vista numa, julgo eu, numa acessão muito lata de como trabalho prestado fora do local de trabalho habitual, isto é, fora da empresa. Novamente com a salvaguarda de que, desde que as empresas, desde que as funções em causa o permitam, e aqui o legislador foi até mais longe porque aplicou inclusivamente este regime a quem não tem vínculo laboral e aplicou também a prestadores de serviços e trabalhadores autónomos. Bom, tivemos depois um despacho para a função pública e para os serviços públicos para a execução do regime do teletrabalho, que tem um aspecto, teve um aspecto, tem inúmeros aspectos interessantes que ainda hoje nos devem servir de referencial, em que define as orientações em matéria de teletrabalho. E, entre elas, define aquilo que depois me pronunciarei mais à frente, sobre as questões do subsídio de refeição, e consagra também uma definição de que serão compatíveis com o teletrabalho, todas as funções que possam ser exercidas fora do local de trabalho e através de tecnologias de informação e comunicação. Bom, feito isto, declarou-se com a resolução do Conselho, enfim, há aqui uma série de diplomas pelo MEI, apenas aqui para referir os relevantes em matéria de teletrabalho, manteve-se a obrigatoriedade sempre do teletrabalho obrigatório, nos temos que referir, deixando à consideração das empresas a implementação das medidas de teletrabalho, e só com a resolução do Conselho de Ministros 40A de 2020, é que de 29 de maio, que aliás foi em simultâneo com as medidas tidas, as medidas de retoma, em que se remeteu novamente o regime do teletrabalho para o contrato de trabalho, para o Código do Trabalho. E portanto, o regime manteve-se até à data, até este regime, que é o regime que atualmente está em vigor, que é o regime que consta da resolução do Conselho de Ministros 70A, que foi aprovada a 11 de setembro, portanto é muitíssimo recente. Quais são os traços marcantes deste modelo de teletrabalho que tivemos disso, se é aquilo que podemos chamar de teletrabalho? Primeiro, a obrigatoriedade, fugindo portanto àquilo que é a matriz do Código do Trabalho, do acordo entre as partes, a natureza temporária, também fugindo aqui à matriz do Código do Trabalho, pelo menos no que refere ao teletrabalho externo, a inexistência da necessidade de acordo, portanto a imposição, face a um valor maior que existiu, a aplicabilidade indiferenciada do instrumento a vínculos diferentes, quer trabalhadores, quer prestadores de serviços, a todo o tipo de vínculos laborais, mesmo aqueles que não pressupunham a existência de funções ou de trabalho com meios informáticos ou tecnologias de informação, a compatibilidade das funções, que é sempre uma pedra de toque em todas as disposições, e o recurso ao regime do Código do Trabalho como referencial interpretativo. Bom, novamente, a matriz foi clara e a matriz do legislador, enunciada logo no seu despacho, foi quem puder trabalhar em casa, deve trabalhar. Este foi o referencial que foi tido até à data e que, em bom rigor, pouco tem a ver com o regime de teletrabalho que consta do Código do Trabalho. Mas a verdade é que este modelo teve, de facto, inúmeros méritos. E olhando para servir-me do inquérito conjunto da CIP com o marketing, com o laboratório, com o ISCTE, outros inquéritos existem, o próprio INE também tem uma série de estatísticas a este respeito, mas a verdade é que do universo da Mostra, e o universo da Mostra foi um universo bastante considerável de empresas, mais de mil empresas, 92% das empresas aderiram ao regime de teletrabalho, ainda que de forma até parcial. E mais, 74% destas empresas recorreram a um regime parcial e os restantes, 26%, de forma total. Sendo certo que reconheceu-se também, mais de 63% das empresas responderam que desenvolveram uma atividade passível de ser executada em teletrabalho e responde, 62% respondeu que não tinha até à data nenhuma experiência nesta forma de trabalhar. E, por interessante que pareça, a verdade é que o nível de aceitação dos trabalhadores foi superior a 50%, sendo que a aceitação foi muito elevada e os restantes, não coloquei aqui, mas mais de 26% disseram que a aceitação foi bastante razoável no que concerna ao teletrabalho. Portanto, aquilo que se entendia como sendo uma experiência de difícil implementação, a verdade é que por força do contexto nós adaptámos. As pessoas que se adaptam são as pessoas que prevalecem e a verdade é que os trabalhadores são aqueles que prevalecem e são aqueles que se adaptam. E o mesmo para as empresas. E tivemos aqui um bom exemplo da Lei de Darwin sobre esta matéria. Ora bem, com a resolução do Conselho de Ministros, nós temos agora um novo paradigma. paradigma esse que já existe desde que entraram as medidas de retoma, mas a ideia de que a opção pelo teletrabalho atualmente segue o modelo do Código de Trabalho, ou seja, pressupõe um acordo entre as partes, exceto em algumas situações que são aquelas que estão previstas na lei, vai permanecer a obrigatório, independentemente do vínculo liberal, lá está, o legislador aqui a dizer mais do que pretende, mas o elemento teleológico compreende-se, a não ser que se tratem de trabalhadores abrangidos pelo regime de proteção de imunotiprimidos e de coentos crónicos, ou trabalhadores com deficiência ou grau de incapacidade de superer a 60%, ou então, quando os espaços físicos e a organização do trabalho não permitem o cumprimento das orientações da Direção-Geral de Saúde e da ACT, só nestas situações é que o teletrabalho poderá ser imposto unilateralmente. Nas situações em que não possa ser imposto o teletrabalho, aquilo que se prevê é que possam ser dentro dos limites máximos e com respeito dos limites de direito de descanso diário e semanal previstos na lei, implementadas medidas de prevenção, e que aliás já resultam daquilo que eram as orientações da Direção-Geral de Saúde, designadamente a adoção de escalas de rotatividade entre o regime de teletrabalho e o trabalho postado no local de trabalho habitual, diários ou semanais, os horários diferenciados, horários desfasados, de entrada ou de saída, e os horários diferenciados de pausas e de refeições. Esta é a resolução que consta e que saiu há poucos dias, que remete para, no fundo, não é propriamente inovador, porque as próprias medidas da Direção-Geral de Saúde já o remeteu, a inovação é de que a implementação destas medidas nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, é obrigatória e está sujeita a um regime específico. Regime esse cujo projeto de decreto-lei, tanto quanto sei, já foi aprovado, e que prevê, lá está a implementação de medidas obrigatórias para as empresas e para os prestadores de serviços nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, obrigando a que existam horários desfasados entre equipas e entre departamentos, de modo a que exista um menor fluxo de pessoas em determinados momentos. Perguntavam-me hoje se o incumprimento dessas normas, tendo em conta que as empresas, de alguma forma, já estão a cumprir, por força da imposição da Direção-Geral de Saúde, implicaria a tomada de novas e alteração de horários. A resposta parece-me ser afirmativa, tanto quanto percebi pelo projeto de decreto-lei. A ideia evidente do diploma é muito mais ampla do que o próprio controle laboral nas empresas, e portanto a ideia do controle dos fluxos de pessoas serve também para limitar o controle de fluxos nas próprias áreas metropolitanas. Dirmião, fará sentido ou farão sentido disposições apenas para as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, quando a pandemia está generalizada? Tenho algumas dúvidas, compreendo a intenção, mas confesso que tenho algumas dúvidas. Ora, era sobre este regime que estava aqui a falar, e portanto este regime, o tal diploma que pouco referia, será aprovado nas próximas horas, assumo eu, e portanto não farei mais considerações sobre o mesmo. Relativamente ao teletrabalho, houve já um projeto de lei que teve em vista reduzir, estabelecer o número máximo de horas diárias e semanais para os trabalhadores, designadamente para prestar assistência aos fins independentes, o que foi rejeitado na generalidade. Houve, entretanto, um anúncio em 24 de junho que serão preparadas alterações legais sobre o regime do teletrabalho, inclusivamente está publicado e anunciado no sítio do Governo. A Comissão Permanente de Consertação Social, no dia 2 de setembro de 2020, abriu a discussão do Livro Verde sobre o futuro do trabalho, e portanto, como é bom de imaginar, um dos temas nucleares será a regulamentação do teletrabalho, entre outros, do direito a desligar, o reenquadramento dos trabalhadores nas plataformas digitais, e portanto, está prevista a apresentação de uma versão para consulta em meados de novembro de 2020. Nós sabemos que estes prazos muitas vezes derrapam, mas será isso. O próprio Plano de Estabilização Económica e Social prevê também algumas medidas relativas ao teletrabalho, e que estão publicadas no Decreto-Lei 40-2020-17 de julho, e que prevê incentivos para a fixação de trabalhadores no interior. Bom, ora bem, e agora? Nós temos claramente um regime legal de teletrabalho. Regime legal esse que, como podemos ver, de acordo com a resenha cronológica que fiz, não teve como racional cumprir propriamente os ditames que constam da legislação do Código de Trabalho, mas teve um propósito que foi retirar as pessoas e colocar as pessoas a trabalhar. Casos clássicos de trabalhadores que pudessem exercer as suas funções, não vou dizer o caso clássico da verdadeira, mas uma florista que pudesse exercer as suas funções em casa, que estivesse no seu local de trabalho, que pudesse exercer as suas funções no domicílio, estaria também enquadrada pelo regime do teletrabalho, tal como mesmo consta da legislação Covid, aqui denominada assim. E, portanto, a primeira grande ideia é que o modelo é um modelo diferente do que consta do Código de Trabalho. Mas a verdade é que as próprias empresas se ajustaram bem a este modelo e pretendem, por esse motivo, mantê-lo agora, através de recursos, regimes mistos, como, aliás, o próprio legislador parece apontar agora com estas medidas, entre períodos de trabalho e turnos em que são realizados na própria entidade, no próprio local de trabalho, nas empresas, e uma troca com os regimes realizados no teletrabalho e um regime misto feito nesta linha. E chegados aqui, e feita esta breve consideração, iria para aquilo que é a parte que me parece mais interessante e que são os desafios que podem resultar, ou que resultam certamente, do teletrabalho, quer como ele foi consagrado, ou como tem vindo a ser executado, e teletrabalho neste sentido muito amplo, não necessariamente o teletrabalho do Código de Trabalho, e aquilo que são os desafios que se perspectivam com este desenvolvimento e a manutenção deste regime. Por um lado, o primeiro grande desafio é a solução dos modelos mistos. E a solução dos modelos mistos parece, claro, hoje não há, é inequívoco, que ainda que o modelo de trabalho à distância se mantenha, terá sempre de ser acordado com os trabalhadores, o que significa que, findo o regime da imposição obrigatória do teletrabalho, pretendendo as empresas manter o regime, terão que o acordar com o trabalhador e terão que definir os termos em que pretendem que esse regime seja realizado. Por outro lado, a circunstância de estarmos a falar de regimes mistos, estamos também a descaracterizar aquilo que é o modelo que o próprio teletrabalho, o regime de teletrabalho, consta e está regulado no Código de Trabalho. Há aqui uma margem que está a ser concedida à autonomia privada para criar aqui um novo modelo de trabalho à distância, o que é, aliás, um aspecto interessante na evolução do próprio direito de trabalho e na evolução que a autonomia privada tem cada vez mais na caracterização dos trabalhadores e no poder que tem. Um outro aspecto interessante tem a ver com o ajustamento do perfil e das atividades dos trabalhadores. A verdade é que o teletrabalho não é em si mesmo aplicável a todas as funções. Existem funções, o teletrabalho foi, aliás, pensado e tem na sua gênese um modo de exercício que pressupõe tecnologias de informação e tecnologias de comunicação e, portanto, não será por princípio aplicável a todos. Mas a verdade é que hoje em dia todos nós trabalhamos ou praticamente todos nós trabalhamos com computadores e trabalhamos com sobretudo o setor terciário e trabalhará sempre com estes meios de comunicação. Portanto, potencialmente parece que tudo é compatível com o teletrabalho. E um dos grandes temas que se coloca nesta matéria é a determinação quem é que determina o que é que é compatível ou não com as funções do teletrabalho. E esse é um aspecto que dá uma forma àquele diploma que regula na função pública as baias do que é o teletrabalho parece querer resolver como há pouco enunciei mas a verdade é que há aqui um debate que convidia ser realizado e eventualmente legislado. Um outro aspecto e este é o aspecto fatídico de todo o regime é o controle da prestação do trabalhador. Portanto, do que há base e há gênese do direito do trabalho e aquilo que o diferencia dos outros e do contrato de trabalho dos outros contratos indo ao poder de direção e ao poder de disciplinar a verdade é que o modo como o teletrabalho está configurado casa mal com a visão de um poder de direção exercido com grande intensidade. Dito isto, um poder de direção em que o controle da prestação é feito de um modo constante e em que não é dada autonomia ao trabalhador para o início das suas funções. E a configuração inicial do teletrabalho com a própria noção de que os trabalhadores estariam isentos do horário de trabalho e um determinado tipo de logia de funções casaria bem com uma certa autonomia na essência de funções mas o regime que vigorou em regime de pandemia em que trabalhadores com pouca autonomia foram obrigados e que lhes foi imposto o trabalho em regime de teletrabalho determinaram que as empresas pondrassem o modo de controle da prestação em outros termos e noutros termos ou seja existe aqui claramente um conflito entre aquilo que é o designio de uma função que é exercida de modo autónomo sem o controle e a necessidade do empregador em controlar a prestação. O que nos leva a uma outra conclusão é que verdadeiramente o teletrabalho a forma de apreciação da conduta do trabalhador e do bom desempenho do trabalhador deverá estar mais ligado à sua ao resultado que apresenta com a prestação do que propriamente com o modo ou com o cumprimento dos horários de trabalho ou do cumprimento de algumas orientações será prevalecerá mais o resultado do que propriamente o cumprimento de outras obrigações laborais sem que as mesmas não deixem de ser relevantes. E este é um aspecto também interessante porque nos poderia eventualmente levar para uma caracterização deste regime não laboral mas com outro tipo de regime eventualmente o trabalho no domicílio poderia casar também aqui bem ou casará bem aqui em algumas situações mas não é um debate que queira aqui levantar porque nos levaria a outras considerações. Um outro aspecto que também tem a ver com o poder de direção tem a ver com o controle dos tempos de trabalho é um tema crucial também é evidente que num código do trabalho o regime de pensar é o regime da isenção do horário de trabalho mas é um regime que pode ser perigoso sobretudo com este crescimento exponencial de teletrabalho precisamente por força da dificuldade no controle dos limites da prestação e portanto se em abstrato funcionará bem para muito daquilo que é o trabalhador tipicamente o teletrabalhador para outros casos não casará bem. Em a creche ponderar agora para trabalhadores que pretendam agora entrar no regime do teletrabalho e ponderarem o regime da isenção do horário de trabalho isso terá uma implicação para a própria empresa que será onerada com esse custo e portanto o tema do controle dos tempos é um tema muito interessante e muito relevante aqui porque de facto é necessário encontrar aqui uma forma de controlar o tempo de trabalho dos teletrabalhadores e é sobre este aspecto que muitas vezes entram para além do controle da prestação as intromissões à própria privacidade dos próprios trabalhadores que é um outro tema crucial. Nada obsta que um empregador possa ter um mecanismo de controle de login e de log off dos seus trabalhadores através de um sistema informático. Questão diversa é a introdução de mecanismos e de programas informáticos que visam no fundo controlar o desempenho da prestação dos próprios trabalhadores o que aliás é impedido pelo próprio código de trabalho e sobre isso não há grandes questões a própria CNPB emitiu um comunicado sobre os limites dos programas informáticos sobretudo ligados à temática do controle dos tempos de trabalho mas a temática é muito mais ampla. Quanto ao direito ao descanso o direito ao descanso no tema do teletrabalho é um tema no que consideram o chamado direito ao desligar e que ontem a doutora Carlos Sousa Machado abordou na sua apresentação mas é um tema que ganha particular cuidado no teletrabalho porque constitui precisamente sobretudo no teletrabalho no domínio dos trabalhadores constitui precisamente o momento ou um modo de prestação em que existe um enorme esbatimento entre a vida pessoal e a vida profissional dos próprios trabalhadores e portanto não é raro ouvirmos pessoas dizerem que neste período de teletrabalho inclusivamente trabalharam mais do que no próprio local de trabalho e portanto haverá aqui também e será um tema também irregular no que conceda ao regime do teletrabalho Quanto à titularidade dos instrumentos de trabalho e pagamento das respectivas despesas este é um aspecto lá está que no regime da pandemia não estava previsto na lei portanto impunha-se a imposição do teletrabalho não se regulando de toda esta matéria este é um aspecto que tem que ser regulado e que deverá ser regulado sob pena de no limite podemos ter situações em que estando os trabalhadores a trabalhar com os seus próprios instrumentos de trabalho a exercer com os seus próprios computadores a gastar a sua própria rede wireless e a ter despesas com isso poder existir aqui eventualmente uma situação até inclusive de reencrecimento sem causa por parte dos próprios das próprias empresas e portanto este é um aspecto que é um tema também fraturante e atenção que pode haver aqui ou podem existir aqui algumas situações para as próprias empresas de poupança significativa de custos mediante um acordo com os trabalhadores e portanto pode ser também aqui um aspecto interessante depois temos o pagamento dos compamentos retributivos que durante este período se reduziram essencialmente à discussão sobre um aspecto nevrógico que foi a discussão do subsídio de refeição tema amplamente discutido e que por muito interesse e tem o interesse automático e tem o interesse conceptual a verdade é que a questão está mais ou menos pacífica passo a explicar e resumindo não vou não quero há muita coisa escrita já sobre isto e portanto não queria entrar aqui mas várias ideias conceptualmente é verdade que o subsídio de refeição surge como e é interpretado como um benefício social como forma de compensar por uma despesa que um trabalhador terá necessariamente por não estar ou por não poder ter as suas refeições no seu domicílio é verdade isso é verdade também que tem sido utilizado como argumento que para justificar o pagamento do subsídio de refeição que na política peço desculpa só aqui para apanhar o diploma no despacho que regulamenta e define as orientações dos serviços públicos é verdade que foi determinado que se deveria compensar para os funcionários públicos as despesas inerentes ao teletrabalho obrigatório e portanto se refere que o trabalhador vai manter ou deveria manter o equivalente ao subsídio de refeição e que teria direito se estivesse a exercer as suas funções no posto de trabalho tem sido utilizado este argumento como um argumento como validando a obrigatoriedade de pagamento do subsídio de refeição pelo menos para os funcionários públicos bom mas o despacho não é isto que diz o despacho diz uma outra coisa o despacho o que diz é que deve ser pago um equivalente mantém o direito a um equivalente ao subsídio de refeição portanto até parece dizer o contrário parece dizer que estando em teletrabalho não existe direito ao subsídio de refeição que isto é um direito a um equivalente bom não foi assim que o governo interpretou e não foi assim que isto foi interpretado e portanto o que olhando para a situação atual nós temos claramente o legislador a assumir quer através de fax quer através de comunicados de entrevistas de ministros todos a assumirem que o subsídio de refeição é devido em regime de teletrabalho bom mas em regime de teletrabalho se estivéssemos efetivamente a falar de teletrabalho aquilo que tivemos até à data não foi propriamente teletrabalho o que tivemos foi sim uma situação excepcional em que os trabalhadores foram obrigados a trabalhar nos seus domicílios que lhe foi imposto isso e portanto houve aqui uma alteração uma alteração àquilo que havia sido acordado entre as partes e não faria sentido que numa situação destas os trabalhadores fossem privados do seu subsídio de refeição dir-se-á bom e agora em que já não há essa imposição voltamos ao velho debate os teletrabalhadores deverão ter ou não ter subsídio de refeição a resposta é difícil aqui de obter porque a partir do momento em que tendo estado em teletrabalho os trabalhadores tiveram a oferir o subsídio de refeição dificilmente agora ainda que seja acordado se conseguirá retirar esse mesmo montante por um lado por outro lado também me parece temerário com todos os posicionamentos que têm vindo a ser tomados pelo próprio governo nesta matéria que se faça essa retirada há que ser a tudo isto é bom não esquecer que muitas das matérias ou muitos contratos de trabalho também têm para além do enquadramento contratual podem referir o subsídio de refeição como resultado da prestação efetiva de trabalho é bom ver também há convenções coletivas que o fazem e fazem a remissão para o pagamento do subsídio de refeição para a prestação efetiva de trabalho e tanto parece-me que sendo uma questão interessante e é certamente eu diria que a resposta prática nos levaria a uma conclusão que é a necessidade de pagamento do subsídio de refeição evidentemente eu sei que existem opiniões diversas e muito mais analisadas do que a minha e finalmente caindo aqui num outro tema que é o tema da privacidade do trabalhador diria apenas o seguinte o tema da privacidade prende-se evidentemente também com o tema do controle e da necessidade de controle que o empregador tem e portanto há aqui que balançar estes dois interesses e a lei fala nos artigos 20 e 21 em que impede o controle da prestação de trabalho com meios com tecnologias de controle à distância é evidente que esta disposição não estava pensada para o teletrabalho como é evidente mas pode ser interpretada assim não vejo que não possa ser interpretada assim vejo também a orientação da CNPD com a qual nem sempre concordo mas aqui me parece que faz sentido a necessidade aqui de uma racionalidade de proporcionalidade nos meios de controle a necessidade de transparência sobre os meios de controle o trabalhador deverá saber que está a ser controlado e quais são os meios de controle que lhe estão a ser impostos e uma finalidade a finalidade tem que também estar evidentemente revelada e tem que estar clara nos meios de controle aliás não choca que o teletrabalho ou que o próprio empregador possa controlar os seus trabalhadores o próprio regime no artigo 170 prevê que o teletrabalho pode o empregador fazer uma visita nos temos no número 2 pode ter o controle da atividade laboral desde que o faça entre as 9 e as 19 horas no domicílio do trabalhador portanto vejamos nada obsta que se marquem reuniões para efeitos de controle ao trabalhador nada obsta que o próprio empregador possa querer estar presente nas reuniões haverá depois uma linha muito cinzenta entre aquilo que pode ser o verdadeiro controle e algum assédio moral que possa estar a ser feito aos trabalhadores e há aí uma linha difícil de traçar depende da finalidade e para concluir o presente sobre o presente e o futuro primeiro parece-me que se houve algo que este momento nos trouxe de relevante foi evidentemente a necessidade de que a autonomia privada entre as partes funcionasse cada vez mais e que existisse o papel de negociação entre o trabalhador e o empregador naquilo que deve ser hoje justamente acordado o seu modo de prestação de trabalho à distância o papel da autonomia privada nesta matéria até haver legislação sobre este aspecto e pode até não ser necessária depende da forma como as partes regularem do poder negocial que cada uma delas tiver mas pode ser aqui um ou teve aqui um acréscimo porque todos estes mecanismos de trabalho de teletrabalho parcial terão de ser acordados entre as partes por outro lado é também uma oportunidade de as empresas bem como os trabalhadores procederem a uma revisão das suas políticas de benefícios de cursos e de avaliação todo este modo de prestação laboral tem impacto em todos estes aspectos o que nos conduz àquilo que é também uma tendência futura do direito do trabalho que tendência atual e que me parece que foi acrescida e que ganhou aqui uma nova dinâmica os motivos não são os melhores mas são o que são de recurso e como dizia aos modelos de smart working de modulação do prestação do trabalho em função das necessidades de cada uma das partes cada vez mais distante daquilo que são alguns aspectos mais limitativos que o próprio código do trabalho apresenta o que nos leva também a uma outra tendência que me parece muito relevante que é a tendência da diferenciação do direito do trabalho e dos regimes laborais em função das diferentes tipologias de trabalho se houve coisa que houve mérito que este movimento que tivemos agora no teletrabalho é perceber que nem todos os trabalhadores são iguais já era algo que existia que já se percebia mas cada vez mais é evidente que os modelos contratuais devem ser ajustados às necessidades dos próprios trabalhadores nem todos os trabalhadores têm a mesma força negocial nem todos têm as mesmas necessidades nem todos têm as mesmas necessidades de proteção e portanto o ajustamento da prestação laboral em função também daquilo que é o modelo do trabalhador parece-me que é um aspecto que o teletrabalho vem de alguma forma também enfatizar e espero que seja uma tendência que se alargue a outros espectros das relações laborais dito isto e estou convencido que me devo ter sucedido em muito quanto ao quanto ao tempo que tinha queria agradecer e passar a palavra muito obrigado Muito obrigada Sr. Doutor realmente excedeu mas o assunto é tão pertinente e tão interessante que eu não me atrevi achei que não era frutuoso estar a fazer aqui uma interrupção nesse sentido aliás eu acho que a sua nota final acho que é fundamental aqui precisamente nestes novos modelos e nessa visão de que o trabalhador não é o enquadramento único do trabalhador já está fragmentado há muito tempo e isto revela aliás até depois deixaremos isso para as questões que os colegas queiram colocar mas realmente também é precisamente essa também a minha dúvida se até a própria regulamentação de teletrabalho no código não deve ir muito mais além de falar num princípio da igualdade de tratamento seguramente ninguém o porá em causa deriva até da própria constituição mas o legislador talvez tenha que ser mais arranjado e apresentar ele soluções distintas não é do regime laboral comum porque nós estamos a aplicar um regime laboral comum a uma modalidade de trabalho que tem de assenta no conceito local de trabalho e tempo de trabalho de um modelo empresarial fornista quase não é e portanto isso coloca logo dessas questões a própria noção de local de trabalho no teletrabalho por efeitos de acidente de trabalho é muito complexa não é portanto mas deixaríamos isso seguramente para as questões colocadas pelos senhores doutores peço desculpa mas realmente gostei muito da sua apresentação acho que foi muito clara muito bem organizada e portanto teve essa vantagem do tempo vemos-lhe a vantagem do tempo senhor doutor Maldonado Souza que nos vai agora falar sobre procedimento para despedimentos coletivos critérios de seleção de trabalho alheadores a despedir que é advogado e que exerce a sua advocacia no âmbito da sociedade de advogados international canadies law é coordenador e é responsável da área do direito empresarial é com todo o gosto também que o vou ouvir seguramente que o vamos ouvir não não lhe vou retirar tempo não posso ter um tratamento desigualitário em todo caso senhor doutor é super dentro do possível não se afastar assim muito do 30 minutos sob pena da doutora Ana Santos dizer que eu não fui moderada na minha moderação quanto ao de todo de todo de todo muito obrigada e desliga então o microfone muito obrigado senhor professora permita-me no entanto que use um breve minuto para em primeiro lugar felicitar a delegação de Braga da Ordem dos Advogados pela organização destas conferências que além disso agradeço o gentil convite que foi feito para elas participar também que cumprimente a senhora professora e dizendo que é sempre uma presença inspiradora e que nos obriga a não fugir do direito o professor de direito obrigamos sempre a repensar o que é que fazemos e por que fazemos e como fazemos o nosso trabalho do dia a dia e por isso é um prazer que participe numa conferência que tenho a sua presença ao meu colega Américo Oliveira Fragoso os meus cumprimentos partilhamos o painel e por isso um cumprimento especial para si cumprimento também todos os outros colegas presentes e permita-me que dê uma palavra ao colega Carlos Sousa Machado a quem eu muito felicito pela apresentação de ontem e que deixe aqui o meu testemunho que assim que a sua apresentação for distribuída colocá-la imediatamente no meu desktop e considero os outros elementos da minha equipe a fazer o mesmo porque é talvez a maior preocupação que resulta de todos estes tempos difíceis que temos passado e a ordenação do nosso trabalho e das outras realidades por isso muito obrigado ao colega que nos trouxe as suas preocupações sobre a matéria e que são vão ser com certeza o tema de muitos debates nos tempos mais próximos quanto ao tema que vos trago eu faço se me permite eu vou projetar o meu PowerPoint para apoiar a minha apresentação e queria vos dizer exemplo que o meu colega fez anteriormente que não vos trago aqui soluções para nada nem interpretações relativamente a normas difíceis o que vos trago são as experiências que temos tido relativamente a esta matéria à matéria dos despedimentos coletivos e ao tema que para nós tem sido mais complexo de tratar a matéria dos despedimentos coletivos e com todas as matérias ou com a maioria das matérias do código do despedimento é uma matéria muito procedimental mas para além dessa natureza procedimental tem algumas características que eu creio que vale a pena partilhar com os colegas sobretudo com colegas que trabalhem menos nesta área da reorganização das empresas e que provavelmente comporta operações desse tipo são justamente essas preocupações e esses ensinamentos que nós temos recolhido na prática que pretendemos trazer aqui hoje e a primeira a nossa primeira preocupação ou se quiser o nosso o primeiro a primeira chamada de atenção tem que ver com isto na generalidade das normas do código de trabalho e sobretudo no despedimento nós vemos que elas são feitas na ótica da proteção da relação laboral nós vemos aliás um pouco a exemplo do que já aconteceu com o projeto de uma de lei nós vemos que não se pode dizer que não haja proteção que não haja aqui razões de proteção da relação individual de trabalho mas sem dúvida que no caso do despedimento coletivo nós temos um elemento que nos diz que há uma preocupação a regulação do despedimento coletivo tem uma preocupação que é a sobrevivência da empresa ou seja creio que há aqui um reconhecimento de que o meio é fundamental e há emprego e há trabalho enquanto houver empresa enquanto houver empresas saudáveis e quando estamos a falar no despedimento coletivo estamos muitas vezes não sempre mas muitas vezes a falar em situações de limite em que as empresas começam a enfrentar dificuldades na sua própria subsistência queremos que este elemento é muito importante e mais do que isso é um elemento diretor da interpretação do regime jurídico ou seja quando nós olhamos para o regime jurídico todo o regime jurídico do despedimento coletivo temos de ter presente qual é o efetivo objetivo das normas que ele comporta em primeiro lugar temos aqui um elemento importante é que há no que toca ao despedimento coletivo nós temos uma imperatividade das normas do código de trabalho ou seja não temos nem normas dos instrumentos de regulamentação coletiva nem do contrato individual a ponderar são fundamentalmente as normas do código de trabalho o que permite de alguma forma haja uma aplicação uniforme dos diretores em vários setores não temos aqui normas setoriais temos fundamentalmente normas gerais normas de direito nacional que são aplicadas a todas as organizações e temos também um outro elemento importante eu creio que os colegas têm consciência que muitos dos processos de despedimento coletivo acabam em relação ao nosso prêmio e por isso quando começamos a fazê-lo quando começamos a fazê-los creio que é prudente na respectiva do patrocínio do advogado pensar em repetir todos os elementos que nos sejam ou começar a trabalhar todos os elementos que nos sejam importantes para que no futuro consigamos depois sustentar nas instâncias de recurso o trabalho que fizemos anteriormente e queremos aqui que é importante ter presente que a interpretação das normas do despedimento coletivo tem que ser tida em conta esta característica elas destinam-se a viabilizar a empresa ou a viabilizar a sua atividade ou a viabilizar determinado projeto e esse elemento é queremos um elemento fundamental visitamos com muita frequência novamente os livros de teoria geral e inclusivamente a interpretação das leis para conseguir sustentar muitas interpretações que são necessárias de fazer nesta matéria que é uma matéria menos comum menos do dia a dia temos depois que ter presente e que o que está sempre aqui em causa como referi a uma discussão não é exatamente na cabeça dos cenários mas o que está aqui em causa é a sobrevivência da empresa no meio social através da sua reorganização e é sempre imposta por razões externas embora ela possa ter reflexo interno e nas normas do artigo 251 no encerramento de setores mas seja o que for as forças que obrigam à reorganização são forças externas têm que ver com motivos que não dizem respeito à empresa no fundo nós temos o meio económico meio social em que a empresa se insere depois temos a empresa e depois dentro da empresa temos o trabalhador é com esta organização que temos olhado para as normas e é com esta organização que temos acompanhado os gestores nos projetos onde se incluem despedimentos coletivos depois um outro elemento que para nós é importante é pensar e o diálogo que temos tido com as empresas vai muito neste sentido o que está em causa não é apenas um despedimento coletivo um despedimento coletivo é um elemento de um plano mais vasto normalmente signa-se por plano de negócio mas cada um chamá-lo lá como bem gostar o que acontece é que o trabalho é apenas um dos elementos com que nós temos que lidar nas reorganizações normalmente o plano de negócio em que a empresa e é muito importante que eu tenha ou seja a reorganização da empresa não pode passar apenas pelo despedimento coletivo passa pelo despedimento coletivo mas tem que passar por outras medidas e essas outras medidas serão acompanhadas pelo despedimento coletivo na medida em que ele seja necessário e em que haja necessidade de reorganizar os seus recursos humanos é por isso para nós fundamental não só a existência do plano como tomar conhecimento já ontem de alguma forma os colegas que falaram sobre o despedimento coletivo referiram e eu refirmo também aqui é muito importante para nós acompanhar a empresa ao seu mais alto nível sobretudo quando o despedimento coletivo é um despedimento coletivo com um espectro muito alargado ou pelo menos acompanhar a gestão do departamento que está em causa para perceber todas as envolvências e todas as outras medidas que não são medidas de recursos humanos todas as outras que são tomadas para enquadrar devidamente o despedimento há dois tipos de medidas que podem ser tomadas é importante que não se esqueçam que as duas devem ser usadas e a reforma dos trabalhadores é surge sempre como evidente mas chamamos aqui a decisão para a tentativa que pode haver e consideramos que é saudável que haja uma reconversão ou recolhificação que não está prevista nós sabemos que em geral as reconversões ou recolhificações não são simples há obstáculos quando elas surgem fora do despedimento coletivo queremos que esses obstáculos somos nós dentro do despedimento coletivo queremos que é saudável e queremos que as empresas que os adotem terão serão vistas certamente com os seus planos serão vistos certamente com outros olhos e ser desarreconhecida sem dúvida uma preocupação com os seus recursos e o respeito pelas pessoas envolvidas temos o plano de ação como é que se desenvolve ou como é que nós temos desenvolvido todas estas como eu vos dizia para nós é fundamental que as medidas sejam encobradas no plano de negócios ou seja as medidas de despedimento não podem surgir avulsas e tem que estar em perfeita consonância com os principais instrumentos que sustentam o despedimento coletivo e que são em primeiro lugar a motivação ela tem que estar muito bem integrada com os objetivos da empresa económica que se pretende atingir depois o quadro de pessoal discriminado por setores organizacionais da empresa este é um outro elemento obrigatório e este elemento tem que surgir embora obrigatório como requisito legal ele só existe como ponto final ou seja o que é que se pretende mas é fundamental também fazê-lo em dois pontos o ponto anterior e o ponto posterior e perceber a empresa que tínhamos a empresa que queremos ter e os critérios da situação dos trabalhadores a despedir ou seja como é que nós passamos do quadro existente para o quadro pretendido vamos criar aqui umas regras que nós podemos interpretar como se fossem regras jurídicas são regras são regras relacionais não têm natureza direito são facto mas atuam aqui como uma verdadeira regra ou seja nós temos determinadas pessoas vamos sujeitar as pessoas a essa regra e com a sujeção das pessoas a essa regra vamos obter um quadro futuro isto tudo tem que ser muito bem trabalhado e muito bem enunciado para ser perfeitamente claro e para afastar quaisquer suspeitas de que o despedimento coletivo estará a ser aproveitado com fins menos lícitos tudo isto também tem que estar conciliado com o número de trabalhadores a despedir com as categorias profissionais ou seja tudo isto tem que fazer parte de um plano geral devidamente enquadrado e devidamente sustentado depois temos os limites e aqui é que surgem normalmente os grandes problemas a grande questão que nos põem sempre as questões procedimentais são respondidas logo no primeiro dia porque é muito fácil é muito fácil para qualquer advogado traçar o procedimento do despedimento deste ou qualquer outro são é uma marcha de processo como todas as aprendemos como todos os processos nós aprendemos na faculdade mas e portanto nós melhor ou pior acabamos sempre por conseguir tratá-las com maior ou menor segurança por vezes enganamos nem sempre os advogados falham por vezes mas todos somos capazes de fazer a marcha de processo sem erros indevidamente instruído o problema é o outro e não surge a um nível procedimental surge na resposta a esta pergunta que nos fazem os gestores quem é que eu posso despedir bom esse é obviamente o problema a nossa resposta já surge daquilo que vos disse antes e que tem que ver com isto pode despedir todos aqueles que forem necessários para a execução do seu plano bom mas isso não tem limites claro que tem limites a lei tem sempre limites e os limites surgem a diversos níveis novas o primeiro limite e para nós o mais importante é o limite da discricionalidade ou seja da discriminação não pode haver discriminação mas como sabemos a discriminação vem regulada e não é valor ilimitado é um valor devidamente regulado o código de trabalho regula e nós temos que usar as normas do código de trabalho o artigo 25.2 está aí e o que nos diz é que desde que o fim seja legítimo é possível separar os trabalhadores uns do outro uns dos outros de acordo com um critério que à primeira vista pode parecer discriminatório e depois o requisito da proporcionalidade em direito nós não podemos para uma função que não é que não se existe que não exige especiais condições físicas inventar condições físicas necessárias só porque vamos a ver a gerar bem que o determinado gestor quer excluir tem que haver aqui tem que haver o cumprimento da lei e a lei tem que ser interpretada devidamente portanto não parece difícil olhar para cada um destes limites e adequá-los ao caso concreto é sempre possível exemplificar eu iria progir um tanto ou a qualquer exemplificação mas diria que todos nós à porta temos funções que preferiríamos que fossem desempenhadas por outro trabalhador diferente ou porque consideramos que alguém é demasiadamente idoso para determinada função ou consideramos que alguém não tem as condições formativas necessárias para determinada função e portanto é sempre possível criar critérios que não constituem discriminação porque sejam verdadeiras exigências da função e da reestruturação da reorganização da empresa depois também temos sempre esta chamada de atenção que não vale a pena depois é parceiro da certeza bandeiras dizendo que as atitudes não discriminatórias a discriminação não é uma discriminação que o que o que o que o que é é uma discriminação particular ou seja quando houver discriminação caberá às representativas ou ao próprio trabalhador identificar quais são os pontos de discriminação e identificar exatamente quem é que ele afeta porque é que afeta ou seja quem tem que circunstanciar essa discriminação são os atingidos por ela não tem que haver por parte da empresa nenhuma excessiva cautela procurando fazer uma tabela de testagem para ver se cada critério viola ou não viola todos os trabalhadores da empresa é evidente tem que estar atenta tem que ser sensível às reclamações mas não pode transformar a regra no comando individual fixar as regras e vai ter que criar uma aplicação tão homogénea e tão justa delas quando seja possível nós temos dois outros limites e estes outros limites são na minha opinião talvez até mesmo os mais importantes e temos um limite que é aquele que é editado pelo princípio da boa-fé a boa-fé não é uma característica exclusiva do direito de trabalho o direito de trabalho ela não aparece associada à relação laboral mas eu creio que é sempre chamar aqui o princípio obrigacional de que uma das partes deve provocar prejuízos e lúteis à outra parte e as duas partes devem colaborar no sentido de minimizar os prejuízos a qualquer uma delas e de otimizar os benefícios que cada uma tem e por isso a empresa deve ter isto em atenção deve cumprir os prazos deve proporcionar ao trabalhador tudo aquilo que seja possível para ele defender o desconforto da posição em que se vai encontrar e também na colaboração subjetiva não é nenhuma novidade ela já existe no código já existe as relações laborais devem ser marcadas por esta colaboração e a colaboração vai no sentido da obtenção da produtividade ora portanto justamente com este processo com os processos de reorganização é sempre de alguma forma ou livre de algum modo um aumento da produtividade e portanto há que ter em conta que ela é exigível na relação laboral e está prevista e está designada na prevista nas normas dos artigos 126 e 128 do código de trabalho depois nós gostamos também de ver este problema na perspectiva da total ou seja quando não é felizmente nem infelizmente porque o recurso a juízo não tem é algo que temos os advogados a publicar com normalidade e não significa que haja que alguém não tenha uma perspectiva razoável à partida significa que não tem os dois a mesma perspectiva de razoabilidade e vou pedir ao tribunal de tutela a situação e que encontre a melhor solução nós chegamos aqui eu quero chamar aqui a atenção para uma questão importante que é como sabemos hoje o procedimento de calcular não aumenta as questões de despedimento coletivo mas estão muito associadas ao procedimento de calcular e nós sabemos que hoje o procedimento de calcular de despedição do despedimento é o mesmo que é do despedimento seja individual seja coletivo e está limitado ou parece limitado no recurso à matéria de prova aos leis de prova e aqui eu queria chamar a atenção aos colegas que não se tem mostrado muito eficaz o recurso à tradicional prova por testemunhas quando o recurso a prova por testemunhas não é a testemunhas muito especiais normalmente aqui o que nós discutimos é a aplicação das regras dos critérios de seleção à situação de um determinado trabalhador no fundo nós temos um trabalhador com as suas circunstâncias as suas características as suas aptidões temos a regra e vamos fazer passar esses factos que são as características do trabalhador por essa regra é justamente esta passagem que normalmente está em tribunal para além disso há também a razoabilidade da regra que criávos para atingir os fins em causa para isto normalmente as testemunhas não são testemunhas comuns que podem-lhe pôr sobre isto e quem é que contém em primeiro lugar a prova de testemunhal não é talvez a mais adequada e quando exista o que a recomendação que fazemos é que ela seja feita com o apoio nos estudos que estejam vertidos em documentos ou seja o tribunal quando decidir nós vamos provavelmente ter que usar as instâncias de recursos e o tribunal quando decidir tem que decidir com realidades perfeitamente indiscutíveis não sabemos os depoimentos nem sempre são ao contrário do que são os relatórios documentais que depois as testemunhas podem confirmar e explicar depois das experiências é importante recorrer à prova policial nós já sabemos que na provisência calcular tudo isto é difícil porque é demorado as perícias são demoradas mas enfim quando temos pela frente um processo de despedimento coletivo complexo ao que abranja muitas pessoas não temos grande alternativa que não seja recorrer a leis com um certo peso e portanto as perícias que é a matéria de gestão quando eu digo a matéria de engenharia engenharia lata ou senso nós normalmente temos problemas de processo quando se tratam de matos produtivas e temos muitas questões ligadas à engenharia imagino que estamos a trabalhar num processo de despedimento coletivo que envolva os joelhos os lapidadores de diamantes em que haja características físicas que sejam mais adequadas ou menos adequadas a constituir critérios de despedimento e unidades ou atividades que exijam formação de muito longo prazo que possam que possam sugerir que pessoas a partir de determinada idade tenham sejam pouco adequadas para receber essa formação essas questões têm que ser explicadas por técnicos e julgo que a perícia é a forma ideal para o fazer nas grandes reestruturações há normalmente um administrador responsável ou um responsável pela ao responsável pela reestruturação a realização normalmente é prudente fazer-lhe depor através de gerações de parte normalmente ele consegue trazer à frieza do tribunal algum calor de movimento que se passa na imprensa acrescentamos aqui a inspeção judicial eu não sou um grande adepto da inspeção judicial como não sou um grande adepto de todos os meios de prova que o advogado de mim eu não consigo dominar a inspeção judicial não domina coisa nenhuma porque é o juiz que efetivamente domina bom mas o que é facto é que há circunstâncias que têm que ver com características dos produtos que as pessoas trabalham do local que podem ser muito expressivas e portanto vale a pena ponderar em último recurso eu diria em último recurso pessoalmente não sou nada a grande adepto da inspeção judicial mas muitas vezes quando não temos outra alternativa levar o juízo a ver as bancadas de trabalho levar o juízo a ver os riscos que determinado tipo de trabalhos têm porque é que nós selecionamos determinados trabalhadores ou não selecionamos determinados trabalhadores para fazer determinado determinado trabalho parece-me que pode ser uma medida útil embora muito ponderada bom e depois posto isto como é que isto se passa nos tribunais trazemos tratos aqui alguns exemplos de quais são os temas que mais preocupações têm trazido de minha opinião nos tribunais há vasta jurisprudência eu considero que a mais representativa não é a mais recente a mais recente é nos últimos dois anos mas temos temos aqui e fica para as mulheres que querem explorar esta matéria fica aqui um primeiro um primeiro um primeiro aviso mais do que um aviso é é é é um ensinamento para todos nós e que é transmitido e que pode ser transmitido aos gestores das empresas e que é este é que efetivamente é o empregador definir os critérios que se viram de base à seleção dos trabalhadores e com o discrimo de coletivo esta matéria é na minha opinião não é uma matéria de direito não é uma matéria para os advogados é uma matéria para os gestores das empresas a nós cabermos há quando muito ou cabermos há certamente transformar todas essas medidas em documentos escritos em instrumentos documentais agora a competência para definir esses critérios são critérios de natureza de gestão económicos ou de recursos humanos mas não são elementos de direito isto é o que o acordo na situação de Évora de 14 de 2 de 2012 afirma e cuja notícia aqui deixamos um outro elemento quase constante é que embora essa competência seja presa o Tribunal tem competência para conhecer desse critério e diz-nos aqui este acordo foi tirado ainda no âmbito da desculpação piorada anteriormente ao Código de Trabalho que já é não é propriamente a que eu dizia porque não era muito próximo mas tem na minha opinião uma formulação que é bastante clara e que nos é muito útil e que no fundo disto o regime legal resulta a necessidade de existência de um nexo de causalidade entre a motivação invocada para justificar o despedimento coletivo e o concreto despedimento coletivo de cada trabalhador e é importante perceber isto que é o concreto despedimento de cada trabalhador embora o despedimento seja coletivo ele depois deslobra-se num número determinado de despedimentos cada um deles tem um motivo específico esse motivo específico como a lei exige distingue-se dos motivos do despedimento coletivo e no fundo estamos a aplicar facto concreto àquele trabalhador ou seja a sua factualidade concreta às nossas regras resultando na sua manutenção ou não manutenção e continua o acordo dizendo o controle judicial de validade do despedimento coletivo implica por parte do tribunal não só a verificação objetiva da motivação invocada para justificar a redução global dos postos de trabalho mas também a verificação da impunidade da motivação para em termos de razoabilidade determinar a extensão dos concretos postos de trabalho há por isso que distinguir muito bem o que são motivação global e o que é um motivo individual de cada despedimento este acordo do Supremo traz-nos essa notícia é também muito importante a documentação eu disse inicialmente que não reportava a este ponto mas não tenho alternativa aqui a fazer referência é muito importante que a matéria procedimental esteja toda ela muito bem construída e tudo tem que estar nós estamos a usar uma medida quando estamos no desenvolvimento coletivo estamos a usar não sei se é a medida mais forte que o código do trabalho tem no que toca à extensão de relações laborais não precisa ser mensuração mas é uma medida muito forte destina-se a extinguir relações de trabalho em massa e portanto temos que usar temos que usar nela toda não toda a cautela mas não toda a cautela apenas mas portanto todo o rigor e aqui o Supremo Tribunal de Justiça também nos vem dizer que a falta de esquisitação da comunicação de expedimento dos critérios que estiveram na base da seleção de determinado trabalhador é bem vigente por um expedimento coletivo constitui de violação do preceito aplicável e portanto é fundamental também aqui é novamente temos aqui novamente mais uma mais uma expressão da necessidade de rigor para um lado e do problema da aplicação de cada trabalhador individualmente muitas vezes nos concentramos na fase geral em que criamos a motivação global que se corre do tal plano e depois descuramos a aplicação individual que é a aplicação ao caso concreto o direito vivo é justamente a aplicação ao caso concreto e a minha experiência diz é que em cada caso do outro que faço tenho que reforçar este cuidado e tenho que melhorar a técnica de caracterização do despedimento cada despedimento em concreto finalmente finalmente temos aqui a necessidade novamente da aplicação individualizada das regras de seleção em que eu peço desculpa dos acordos estarem truncados mas a técnica do PowerPoint impede que os cenários mais longos sejam aqui apresentados e a justiça volta-nos aqui a dizer que a indicação dos critérios que servem de base para a seleção de trabalhadores a despedir devem permitir estabelecer a ligação entre os motivos invocados para o despedimento coletivo e um concreto despedimento de cada trabalhador abrangido de forma que o trabalhador abrangido possa compreender as razões pelas quais foi ele atingido pelo despedimento esta matéria é transversal e eu creio que muitas das falhas algumas das falhas que se detectam nos acordos que nós podemos encontrar na base de dados da GSI estão justamente neste ponto eu creio que o meu relógio o que este está em 29 minutos em 54 portanto creio que mais uma vez sempre tentei ser um aluno pontual e tentei aqui também cumprir com o presidente da senhora professora e foi um prazer foi um prazer fazermos esta a transmissão das nossas preocupações e experiências relativamente a esta matéria e fico obviamente ao dispor dos colegas hoje e quando os colegas entenderem para troca de impressões relativamente a todas estas matérias quer eu quer o resto das minhas colegas que trabalham comigo nesta matéria e cujos contatos ficam depois ao que eu posso dispor muito obrigado senhor doutor muito obrigado muitos parabéns realmente esse rigor que fala na necessidade do procedimento foi também aqui exemplo disso em termos temporais e penso que também é importantíssimo o que disse de facto é preocupante quando porventura do ponto de vista substancial há razões para o despedimento ocorrer e depois o problema gera-se a nível procedimental não é pela falta de rigor e etc são seguramente decisões com um peso para o empregador enormes para o trabalhador naturalmente mas quando o empregador tem motivos substanciais para isso e porventura vê decretado a ilícito de despedimento por vícios procedimentais é realmente uma atenção adobrada que aí tem que ter particularmente os senhores doutores advogados muito bem eu assim sendo gostaria de vos transmitir aos nossos conferencistas em particular a enormidade de dúvidas e questões e partilhas que temos aqui mas não sei se é realmente por razões informáticas eu não consigo aceder a nenhuma questão não sei se a doutora Ana porventura tem acesso se os próprios senhores conferencistas têm porque eu dá-me a impressão que isto também pode ter a ver com a própria metodologia que os assistentes estão a tomar portanto não sei se anonimamente mandam ou se mandam a questão direcionada logo para o conferencista não sei se me podem dar essa informação de facto eu também não consigo visualizar nenhuma questão portanto creio que não haverá nenhuma questão os senhores os senhores doutores por acaso não têm diretamente enviadas para o bate-pate essas questões não não eu apenas leio do colega Amilcar César Fernandes não consigo ver o nome todo em que apenas diz certíssimos colegas boa tarde exatamente agora muito bem de todo modo eu atrever-me iria calhar só para também debater com os senhores doutores aqui eu peço desculpa que estou agora aqui a visualizar ai não mas agora foi também um cumprimento agora de boa tarde e portanto só deixaria aqui duas notas aqui de discussão que os senhores doutores porventura se entenderem útil uma delas tem a ver com aquilo que já tinha referido relativamente à intervenção do doutor Américo de facto gostaria de ouvir saber se também não acha que a regulamentação de teletrabalho do código é insuficiente ela assenta em bons princípios eu não acho que inequivocamente em bons princípios a ideia da voluntariedade do trabalho este tipo de trabalho tem que resultar da cor das partes na minha forma de ver exceto aqueles casos efetivamente periféricos que o legislador vai contemplando de trabalhadores vítimas de violência doméstica ou de trabalhadores com obrigações parentais e até obrigações de cuidar de filhos e de ascendentes e de ascendentes também é uma preocupação agora a ter em conta mas fora esses casos que o próprio legislador eleja como dando um direito prestativo ao trabalhador sempre condicionado naturalmente pelo tipo de atividade em causa e pelos meios até do empregador mas eu diria que os valores parecem bem a voluntariedade do tipo de trabalho a ideia de integração na comunidade de trabalho a ideia de incentivo da contratação coletiva a regulamentar esta figura mas será mas será que o legislador de facto não podia dar aquele salto e ele próprio assumir uma regulamentação mais específica por exemplo em matéria do conceito local de trabalho para acidentes de trabalho se calhar em normas de orientação do tal direito à desconexão se calhar em matérias mesmo tempo de trabalho um pouco também na linha do que o senhor doutor disse penso eu que respeitando aquelas exigências designadamente impostas por diretivas comunitárias mas mais margem de manobra mais margem de manobra entre as partes nesse tipo de matérias com respeito naturalmente do descanso do trabalhador porque no fundo as vantagens do teletrabalho às vezes são as suas desvantagens costuma-se dizer que esta figura é híbrida nesse sentido e é que aquilo que apontamos como vantagens a conciliação tempo de trabalho tempo de descanso tempo profissional tempo familiar às vezes é também a de própria desvantagem que é que cá está quando não há limites ao tempo que eu tenho que estar disponível há uma confusão entre tempo de trabalho e tempo de descanso e portanto o que me parece é que muitas vezes essas desvantagens e vantagens riscos e ameaças do teletrabalho não são congémicas não são ontológicas dependem também muito da resposta do legislador e eu julgo que o nosso legislador assentava esses princípios gerais com base no acordo de quadro europeu também mas agora ao ver na prática os problemas que têm sido suscitados essas questões das prestações retributivas do controle do tempo de trabalho se não deveria se calhar ou poderia ajudar o intérprete porque isso deixando essa operação para o intérprete aplicador é hercúlea é hercúlea e eu não posso decidir como vê-lo uma resposta geral não tem aplicabilidade no teletrabalho por contrariar a sua especificidade ou melhor eu até posso e até se calhar devo tentar isso mas seguramente que a resposta da jurisprudência será muito mais difícil de convencer do que se eu tiver um regime laboral especial em que ele próprio toma essas posturas portanto deixaria esta reflexão ou esta interrogação se porventura entenderem interessante até porque resolveria muitas das questões do intérprete porque o intérprete tem um papel criativo na aplicação do direito mas depois como o senhor doutor também doutor normalidade também frisou bem a jurisprudência também muitas vezes também tendo esse papel criativo acaba por ser exigente com o mínimo de correspondência no texto legal não é? e não podemos nós avançar com soluções que nos parecem as soluções adequadas ao caso concreto se encontrarmos uma jurisprudência que depois nos diga que não tenha pego ao texto legal e portanto a vá colocar de lado relativamente também ao despedimento coletivo eu insistiria um pouco naquilo que foi falado ontem que era o tal acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de dezembro de 2019 aquele acórdão do relator António Leónes Dantas que vem de facto ter uma posição aqui um pouco um pouco de altura com a posição do Bernardo Xavier até eu diria mais da Escola de Lisboa no sentido de se talvez é verdade que assim tem factos também de questões de prova mas entendeu que o tal encerramento da loja não era suficiente para motivar o despedimento porque não ficou digamos assim provado que era proporcional o encerramento aos custos sociais do mesmo derivado ou seja fez uma não sei se pervalorização da segurança no emprego em relação à iniciativa económica privada é um desafio até arrojado sendo eu os laborista quase que me fica mal isto mas é um pouco também algo que eu acho que é um pouco preocupante num tempo que despedimentos coletivos vão estar na ordem do dia infelizmente pelas piores razões e pronto doutora Ana não sei se quer também dizer alguma coisa eu continuo a não ter acesso a questões deixaria estas reflexões não sei se os senhores doutores me querem conversar comigo ou não estão inteiramente à vontade dizendo desde já foi um gosto ouvi-los bom tomando aqui a palavra e dando-lhe nota de que também foi agora um gosto ouvi-la na intervenção que a senhora professora teve mas no que nos aspectos que referiu e curiosamente estamos estamos de acordo um conjunto de aspectos primeiro de facto o regime do teletrabalho tem em si mesmo bons princípios tal como está regulado é verdade que a alteração que algumas partes de regime que foram fundidos inexplicávelmente entre o código de 2003 e o código de 2009 que eventualmente densificavam mais mas a verdade é que os princípios se mantiveram lá e na verdade os temas que agora discutimos muitos deles são temas relativamente ao direito a desligar são temas que são transversais não apenas ao teletrabalho portanto não careceriam propriamente de uma regulamentação específica mas é verdade que e contrariamente àquilo que pensava inicialmente quando o regime quando se começou a pensar o que é que não fosse que fosse prematuro mexer no regime do teletrabalho e avançar-se já para uma alteração aliás era um pensamento até comum sobretudo de alguns académicos que diziam e que referiam que era prematuro estarmos a mexer no regime do teletrabalho nesta fase não estou tão certo e acho que a quantidade de problemas práticos que o mesmo tem suscitado tem tornado evidente que é necessário fazer ajustamentos alguns pontuais ajustamentos o sentido e a orientação desses ajustamentos é que me levam ainda a ter aqui algumas algumas dúvidas tenderia ou gostaria que o regime conferisse na medida do possível a maior margem de liberdade às partes para acordarem os termos em que pretendem prestar este teletrabalho mesmo que essa liberdade quase que descaracterizasse aquilo que são alguns dos princípios que aqui constam porque me parece que o caminho a única coisa que se deve salvaguardar e julgo que deve ser essa a fronteira é a subordinação algum tipo de controle algum tipo de manifestação de poder disciplinar tudo mais gostaria que ficasse à consideração das partes ainda que para esse efeito se tivesse que diferenciar no regime com todos os problemas que isso pode acarretar a tipologia de trabalhadores a quem essa liberdade contratual é conferida ou não e portanto estou 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 de acordo com com aquilo que referiu e parece-me muitíssimo pertinente eu gostaria de dizer até este ponto que o meu colega acabou de comentar que subscreve inteiramente o que disse nunca é não parece nunca uma política regular de novo em cima dos problemas mas o que é fato é que nós vivemos num tempo que não espera e que não para e que todos os dias nos surpreende e por isso há um quadro parece que deve ser criado e também parece que o quadro deve ser um quadro que não lhe possível pelo menos aos trabalhadores com maior capacidade maior capacidade de suportar os custos do trabalho pode ser deixado mais à capacidade de autorregulação entre o trabalhador e a empresa tem também menos menos qualificados ou menos baixados pela fortuna creio que essa matéria deve ser devido recolada porque é problemática é problemático deixar essa matéria à autorregulação temos experiência temos experiência pelo menos de que em outras situações isso dá um bom resultado e que têm que ser que têm que ser são mínimos civilizacionais que têm que ser assegurados e portanto para esses membros em determinadas situações que têm hoje vão ser assegurados agora o resto creio que estamos numa fase em que um quadro geral sim um quadro muito detalhado quase tecnocrático não de forma nenhuma porque ele tem que ter a elasticidade suficiente para resistir aí certeza nós temos que quebradamos Muito bem claro que eu quando referi um quadro mais detalhado não estava a pensar no detalhado no sentido procedimental no sentido de o apertar é mais no sentido de assumir opções opções de legislativas mas se calhar a entrega dessa autonomia tem que ser à negociação coletiva não é para a tutela daqueles que terem o menor poder de negociação o problema é que esta forma de trabalho nem sempre é vista digamos com muito agrado pelos sindicatos ou associações sindicais porque muitas vezes também temos o tal problema de um trabalho isolado e portanto pouco propícia à sindicalização aos movimentos coletivos portanto quando eu disse que realmente os princípios que estão plasmados no código me parecem de elogiar é porque eles têm essas preocupações não é o incentivo que a figura seja regulamentada na contratação coletiva o incentivo à pertença da comunidade de trabalho desde a utilização dos meios tecnológicos precisamente quer pelas associações sindicais quer pelas estruturas de representação coletiva e vice-versa portanto eu acho que a filosofia está bem quando eu dizia maior regulamentação é se calhar no sentido afastamento de respostas do modelo geral designadamente em termos de organização de tempo de trabalho precisamente para o teletrabalho poder ser o tal instrumento de articulação de vida pessoal e vida profissional e um instrumento de conciliação porque é difícil sustentar que por exemplo se o teletrabalhador até tem por interesse de conciliação com a sua vida própria trabalhar em horário noturno que isso não seja qualificado como trabalho noturno se for às horas em função do regime geral ou que portanto isto tudo para dizer o que? Que às vezes a aplicação do regime geral me parece que dificulta que o teletrabalho seja o tal instrumento privilegiado de articulação vida própria e vida de trabalho e portanto que às vezes se calhar o legislador deveria dar indicação ao intérprete que o regime merece ser adaptado sem pôr em causa claro a dignidade sem pôr em causa o descanso é vital é tornar um instrumento mais ligado eu acho que é potencializar as vantagens e reluzir as desvantagens e riscos sabendo que isso é difícil seja como for gostaria só de dizer aos senhores doutores que tive aqui no bate-papo algo que eu também concordo dizendo que a ausência de dúvidas se deve à qualidade dos palestrantes que retiraram espaço a dúvidas e sem prejuízo de todos nós podermos refletir e pensar sobre estes aspectos aqui falados e portanto no que me diz respeito volto a cumprimentar os senhores doutores foi um gosto foi um prazer espero que nos vejamos seja online seja fisicamente em breve à doutora Ana volto a agradecer e elogiar estas iniciativas da delegação da Ordem dos Advogados aqui em Braga porque a formação o estudo é fundamental para todos nós que lidamos com o direito e como eu às vezes digo aos meus alunos que acham que é só que só lhes damos formação teórica eu digo a prática aprende-se um bom advogado dá respostas com o seu estudo teórico a prática ajuda a ter maior facilidade cá está esse rigor também se adquire com o trabalho mas seguramente todos nós temos que estudar um direito que ainda por cima o que é hoje já não é amanhã despeço-me no que me despeito passa a palavra à doutora Ana e Sra. Professora peço desculpa mas temos uma pergunta e como só tiver a reserva Ah, então peço desculpa deverão os novos contratos de trabalho deixar claro se a função a realizar é compatível com o teletrabalho? dirigindo ao doutor Américo Fragoso e naturalmente ao doutor Nuno também se assim o quiser fazer A pergunta é anónima portanto não tenho aqui o prazer de poder responder à própria ou não intitulando ou denominando o autor da pergunta de qualquer maneira a pergunta é interessante até porque como dizia a questão da competitividade de funções é um dos temas que certamente gera na prática e tem gerado questões desde o trabalhador que quer trabalhar em teletrabalho atualmente e que acha que tem o direito a fazê-lo e o empregador que pretende que ele se mantenha nas instalações e o inverso e depois a lei tem sobretudo na legislação tinha remetido a questão para a compatibilidade das funções e remete-o ainda a alguns aspectos para esse regime e em função da pandemia e dos efeitos que daí venham que esperemos que sejam que esperemos que não sejam tão graves como se antecipam é possível que venhamos a ter novamente essa redação e portanto sim entendo que um contrato não sendo uma necessidade não parece que seja uma necessidade permitiria clarificar desde logo a questão até porque na medida em que seria assinado por ambas as partes isto tem um acordo de que essas funções poderiam e seriam passíveis de serem executadas nesses termos não substituiria o acordo tal como a lei o prevê mas permitiria pelo menos resolver a questão da compatibilidade nos termos da legislação que existe atualmente e que se antecipa que possa vir a ser replicada mas a questão é interessante de facto doutor não sei se lhe apreste não estou a acrescentar o meu colega o meu colega conhece bem melhor esta matéria e a sua opinião é gostando de me sustentar da caminha e eu sou eu hoje ainda o teletrabalho como um período de experiência e tenho não tenho debruçado muito sobre o problema porque creio que vamos assistir a desenvolvimentos que vão ser deitados pela evolução da situação sanitária e vamos começar a ter práticas que vão ter que ser reguladas primeiro por autorregulação aliás elas já sabem vale a pena pensarmos que não são porque são as práticas já hoje já hoje têm alguma autorregulação e vamos assistir a um período de regulação ad hoc e portanto não consigo ainda criar não tenho laboratório para conseguir criar soluções para esta matéria o colega já tem porque acompanha acompanha este acontecimento de uma perspectiva científica e eu acompanho enquanto devoto praticante de trabalho de teletrabalho e portanto não tenho ainda não consigo opinar sobre esta matéria acho que estamos ainda no tempo não é do não direito mas é do tempo do conhecimento da matéria e de quais são efetivamente os problemas que necessitamos de regular porque o que nós temos até hoje não é o teletrabalho livre o que nós temos até hoje é o teletrabalho determinado por uma circunstância excepcional bom se essa circunstância excepcional vai deixar de ser excepcional muito bem mas a partir desse dia vamos ter o patamar que nos permite a todos nós considerar quais são os mínimos de regulação até lá eu não consigo não consigo dizer muito mais eu sou sempre um adepto fervoroso de inclusão de regras especiais nos contratos individuais de trabalho mas só quando elas conduzem uma efetiva vontade ativa normas passivas nunca sei muito bem do que é que elas vão dar e portanto creio que é a pergunta do colega se conduz muito a isso mas a minha a minha opinião é muito abstrata porque em concreto não tenho não tenho uma loja para responder muito obrigada doutora Ana por mim passo-lhe a palavra muito obrigado caros colegas damos então por terminado este workshop esperamos que o mesmo tenha ido ao encontro das vossas expectativas e se tenha revelado de igual modo útil renovamos um profundo e penhorado agradecimento a todos os participantes no painel desde logo por terem disponibilizado uma parte do seu precioso tempo para virem aqui debater estas questões e contribuírem em muito para o seu esclarecimento junto de todos os advogados muito obrigado também à professora doutora Maria Irene Ferreira Gomes pela qualidade da moderação da moderação que imprimiu a este debate o nosso agradecimento vai também para o Conselho Regional do Porto particularmente ao seu presidente doutor Paulo Pimenta por nos ter cedido quer a plataforma informática quer o apoio técnico que permitiu a realização deste workshop um bem-haja a todos e disponham do modesto contributo da delegação de Braga da Ordem dos Advogados para o que entenderem por conveniente muito obrigado